Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus mais brinde. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no CSGONET. Pessoal, estou logo após os vídeos aí, cara. A gente conseguiu uma K. E como eu falei pra vocês, é claro, eu não ia tirar aquela K. Não tenho saldo pra isso. A maior parte do meu saldo eu gasto aí. Ou recebendo em cripto, ou tirando brinde, gift card pra vocês aí, que é grande parte. 70% ele vai pra gift card, brinde. Então, cara, se eu fosse tirar uma na casa daquela dali, eu ia ficar um tempão sem poder pegar gift. Então, tipo, não faz sentido que eu tenho que dar o brinde a vocês. Porém, a gente vendeu a faca, vendemos tudo aqui, cara. A gente vendeu 10 mil dólares, cara. Dá até dor no peito, mas vendemos aqui. E vamos, cara, abrir aqui esses 10 mil dólares. Estou com o Mike, estou com o Xaropim, com o Oliver. E dá um oi, pessoal. Cara, seguinte, 10 mil dólares, cara. Não sei o que a gente faz, velho. Será que eu vou macar vocês aí? Cara, então, a gente podia abrir 2 mil caixas de... Dessa daqui. 10 farins de Ice? Duvido que vai dar bom essa caixa. Ai, 700 dólares, cara. Pessoal, já vou avisar vocês que, cara, tem chance de sair daqui sem nada hoje, porque a gente vai pegar isso daqui e vai na loucura. Cara, com o saldo disso daqui, se você deposita 10 mil dólares aqui no SESGONET, igual já teve inscrito antigamente que ele postou, hoje em dia tem o código sem amigos. Se você deposita 10 mil dólares, você ganha nada mais, nada menos que 20 mil dólares, cara. Quanto mais deposita, mais bônus você ganha. É um absurdo, cara. Você ganha o dobro, tá? Mas se você tivesse depositado 5 mil, você ia ter os 10 mil, cara. Se fosse com o código pombo aqui, que é 40%, daria 7, 10 daria 14. Acima de 100 dólares, você usa o código sem amigos, cara. Porém, cara, a gente vai abrir hoje na loucura. Então tem chance de a gente ripar daqui ou sair no prejuízo, cara. Então, se a gente ripar não ligue, é conteúdo. Mas, cara, vamos na loucura hoje. 10 farin de ice. Eu tô com os caras mais zicados do mundo aqui dando cal. Essa cal nunca daria. Eu não gosto dessa caixa. Já fiz vídeo testando essa caixa três vezes. Deixei claro pra vocês que eu acho que essa caixa é um lixo. Tem outras caixas muito melhores no site. Porém, bora lá. Quem sabe eu pago minha boca e a gente tire uma butterfly. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, butterfly. Não, prejuízo. Prejuizaço. Ah, nem tanto, cara. Ó, deixa eu te falar que com um bônus de 40% pagaria. Com o de 100% pagaria muito, tá? Então, deu bom. Deu bom. Aí, tirando o bônus. Vai, Oliver, dá uma caui. Não, duas, cara. Dez nunca mais. Nossa. Nossa, cara. Tem muita faca ruim nessa caixa, cara. Ela nunca mais, eu não curto ela. Vai embora, vai embora, cara. Nossa. Dez dessa. Tem que vir três feijos pra pagar, Oliver. Três. Não adianta. Meu Deus. Nossa. F. Abalo. F. Meu Deus. Meu. Tá bom. Perdeu metade. Se fosse com 100% de bônus, tinha pagado. Tá vendo? Isso que o 100% de bônus salva. E provavelmente a gente flotou o site aqui em cima. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Cara. Vai, Mike. Só calma. Dez dela? Bora. Pô, humilde. Só quer mais nada, não? Quer as outras quatro facas? Olha a lua. Correia, quase que ele acertou, cara. 102. Qual o calcharopim? Ele só quer calcar, fi. Lazy tigre. Lazy tigre. Nossa, essa caixa. Nossa. Tá. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não. Quase pagou. Com bônus pagou. É. Essa opção, eu vou, tá? Esse charopim tá com sorte, nosso cara. Vai, ô, Oliver. 10 lula? Essa daqui é... Nossa, essa caixa é uma desgrana. Aí, cara, vai dar acho que 10 anos, 2 anos que eu não profito nessa caixa, cara. Podia vir aquela do Dragon Lore ali de 8 mil dólares, né? Essa caixa aqui dá, não, velho. Meu Deus. Já foi uma caixa boa, velho. Não, não. Já foi. A que tem é 20 centavos. Tem essas daqui, as... Deserte Hydra. Caixa expansiva. As caixas caras. 10 dessa? Vamos ver aqui. O que que vem? O que que vem? É, deu ruim. Cara, vamos arriscar. Tá dando ruim, cara. Eu tô pensando em fazer uma loucura, velho. Mano, a chance de dar ruim é muito grande, mas... Bora lá? Cara, a chance daqui de pagar é 10%, cara. Porém, se vem uma dessa daqui, cara... Bora, mano. Cara, isso é aquilo, é conteúdo. Bora lá, cara. 3.500 dólares. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem uma Pandora. É, rosa também paga. Meu Deus do céu. Cara, talvez deu bom. Calma aí. 600. 700. 2.000. Tá bom, cara. Cara, tá. 2.700. A gente vinha aqui com os... Tá bom que a gente vem 2.000, mas vamos dizer. A gente vem com 100 amigos aqui. E deposita 2.700. A gente tinha, assim, 400. Então, foi Profit. Seria o bônus. A gente teria perdido o bônus, certo? Agora, se fosse com 40 amigos aqui, seria 2.700. Não, aqui com 40 amigos. Pombo. Se fosse 3.700. É. Ainda 3.700, 3.500. Ainda seria... Estaria no bônus ainda, cara. Cara, não foi das piores. A gente tá perdendo um pouco, mas a gente vai ficar... Se fosse contar com bônus, a gente estaria em cima do Profit aí dos 100%, cara. Tá, vamos lá. 2.310. Não dá 10. 5 dessas aqui? Bora, não é loucura, vai. Ele tá trabalhando, não consegue ver ele agora, não. É, veio mais... Meu Deus, deu bom demais. Meu Deus. Mano, 2.700 dólares. 700? Meu Deus do céu, deu bom demais. Aí, tá vendo? Se tiver essa habilidade dessa... Cara, gastando 1.500. É, é. Cara, tamo... Cara, a gente tá com 8.500, 700 aqui. Tem um mundo. Calma aí, calma aí. Deixa eu abrir aqui rapidão. Voltei, pessoal. Tive que abrir a porta pra cachorro aqui. Cara, tamo com 8.500. Se fosse contar os 100% aí, é um Profit de 3.500 dólares. Temos 700 dólares aqui ainda, cara. Bora lá. Mano. Se tá até com 40%, a gente tá indo no Profit, tá, cara? Então, mano, vamos lá. Cara. 780 dólares, choropinha, cal. 880 dólares, choropinha, cal. Molusco. Molusco. Vamos ver. P90 tá boa. Mas, nossa senhora, choropinha. Qual, Oliver? Qual, Cal? É no Husky? 10? Ora lá. Já pensa no seu Coin, Mike. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, deu horrível. Nossa, bem ruim. É. Não, não. Perdemos 50. Qual, Mike? 10 Clubhouse. Vamos ver. Vamos ver... Nossa, essa daqui deu ruim. Cara, vamos tentar aqui. Bora. É a caixa do milagre. Bora lá. Dropar duas. Dropar duas. Essa daqui tá ótimo, velho. Quero mais nada. Só uma 5, pessoal. Olha lá. Olha lá. Mano, hoje é o dia. Não, vamos jogar na loteria hoje aí, pô. Falando nisso, eu joguei lá no negócio do Mega da Virada. Eu fiz um bolão de 200 reais e nem olhei. Se ganhou alguma coisa lá, pô. Olhei uma vez só. Tem que olhar o resto das apostas. Vamos ver aqui. Nossa, tem que jogar na loteria hoje. Dá não, cara. Dá não. Olha lá. Maluco do céu. Vamos chegar nos 10 mil. Modo rápido. Não, impossível ir mais uma. É impossível ir mais uma, cara. Vamos ver. Não, vem mais não. Duvido, cara. Impossível ir mais uma. 3, essa daqui é... Você tem que estar muito sortudo, cara. Olha aí, ó. Não faz nada. Eu duvido. Não. De 11 pra ali. Cara, quer mais nada não, cara. Quase. O outro foi pra lá e arrotou ao mesmo tempo aí. É. Cara, tá bom. Cara, a gente tem o quê? 10.500 dólares no inventário, cara. 10. Não, 9.900. Cara, quase chegamos. Cara, 40 dólares do... A gente tinha um pouquinho mais de 10 mil. Mas, cara, tá nice, cara. Contando bom. 3.000 pra mim. É, cara. Vamos ver. Se a gente foi de 100 pra 8.000, né? 3.000 pra mim, bora. 3 dólares, né? Não, não veio. 66 bonus points. Se vier, você nunca mais podia jogar na loteria. 7 dólares. Opa, tem um mundo, tá? 7 dólares já. 16 bonus points. 20 dólares. Vai, xaropim. Eu vou pedir a cal pra você. Você é sortudo. Vai fazer o seguinte, tá? Ele dá pra sorte, verdade. Bora aqui. É... Xaropim. Fala o valor de skin. Escolhe uma skin. Tá. Bora lá. Meu Deus, o cara é muito cag... O cara é muito cagado. Não, o cara é muito cagado, cara. Não, dá não, velho. Dá não, xaropim. Tem que jogar... Tem que jogar na loteria. Dá não, cara. Dá não. Dá não. What the fuck, cara? Exatamente. Ferrou, cara. Ferrou, cara. Foi tudo a sorte embora, cara. 10.200, cara. Profitaço, cara. Cara, se você depositar 5 mil aqui... Sem amigo. São 5 mil dólares. São 30 mil reais de profit, cara. Mano, fora que... Vocês estão ligados que aqui no site sempre vale menos a skin. Essa luva aqui que é 290 aqui... Lá fora na skin vale quase 400. Essa alpe aqui vale 700. Então, tipo assim... Eu ainda lucro uns 1.000 dólares, 1.500 dólares aqui tirando tudo isso só com o... O valor a mais das skins. Cara, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. O vídeo meio loucura hoje. Gastando 10 mil dólares no Sense Bonet. Mano, é... Não, pombo não. Se for depositar muito, é o 100 amigo, cara. Que são 100%. Se for depositar menos 100 dólares, pombo. Fora que tem brinde, cara. Se você deposita 10 mil dólares aí... Se você deposita 5 mil dólares, você ganha 100% de bônus. E se ainda quebra minhas pernas, que eu vou ter que dar um brinde aí de mais de 2.000 reais. Cara, é isso então, guys. Valeu. Bora pro próximo vídeo aí. É nóis.